E começou no Uruguai o 16º Congresso Internacional de Estudantes. Mais de 5 mil representantes de 18 países debatem os avanços na educação pública da região e os desafios para enfrentar os planos de privatização dos governos neoliberais. Outro tema de discussão é a crise econômica mundial e o aumento do desemprego entre os jovens. Na abertura do encontro, foi realizada uma marcha de apoio aos estudantes chilenos. Hoje dizemos, esse governo, de alguma maneira, o único que busca é que os ricos sejam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E é por isso que todos os latino-americanos têm que se sentir chilenos, porque esta não é a pátria chilena. Esta não é a pátria uruguaia, esta é a pátria latino-americana. E cada luta em cada canto do continente devemos acompanhar. Ver esta quantidade de pessoas que hoje estão se solidarizando com o povo chileno, não só porque o povo chileno está lutando nesse momento e esteja gerando toda essa questão na América Latina, mas também porque os estudantes da América Latina também estão convencidos de que a educação pública, a educação gratuita, é o norte. Então os estudantes latino-americanos marcham unidos por um mesmo objetivo, a educação pública.